Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Noca. Hoje eu quero mostrar para vocês ela. Olha que bonita que ela é. A minha mão está suja porque eu estou trabalhando. Olha como que ela é uma menina valorosa. Olha, as raízes, tudo certinho. Então, a linha já ficou fininha, bem fininha, já não tem mais. Então, aqui o que eu faço? Aqui ela deu uma flor, mas a Noca não estava aqui quando ela estava, como eu vou mostrar. Então, vocês chegam na orquídea de vocês e analise ela. E vê se ela está, mesmo com as raízes pega, se elas não precisam de algum suporte para ir melhor. Essa não, porque essa está belezinha, certo? Vou deixá-la aqui do lado e vamos para a próxima, tá bom? E agora eu vou mostrar outra que eu também já devia ter cortado. Peraí, ó, outra que eu já devia ter cortado. Não devia ter deixado. Outra aqui. Tá vendo, ó? Não devia. Roubou as energias da minha orquídea. Aqui, essa oncidinha, ó. Ó. Não devia. Mas, serve para vocês. Olha só a minha mãozinha linda, com a minha mãozinha feia. Olha que bonitinha, gente. Vamos viajar. Opa. Aqui. Ela não é a Cateleia, tá? Ela está se envolvendo aqui. Vou mudar ela um pouquinho mais para cá. Vamos mais para cá. Aqui, ó. Ó. Olha só, gente. Que coisa mais fofa do mundo. Olha que belezinha. Peraí que eu vou dar um zoom. Fica quieta, ó. Lélia, olha. Olha, olha, olha. Que bonita. Que bonita. Olha só. Olha só. Que linda. Parece que estão esperando alguém muito especial. Que é vocês, minhas noquipa. Que é vocês que elas estão esperando. Elas podiam cantar assim, né? É... Parece que elas estão todas num resetal. E o vento começa a balançar elas. Olha que linda, gente. Ai, que linda. Olha a outra que vem abrindo. Opa. Foca. Foca. Olha os pelinhos, gente. Quer mais? Olha essa daqui. Foca, foca, foca. Não olha a minha mão que tá suja. Olha. Como ela se desdobra. Olha essa daqui. Que bonita do mundo. Meu Deus. Que coisa mais fofa do mundo. Ai, que delícia. Isso é muito importante. Isso é importante. Ó, belezinha. Você está aí ainda? Nossa. E essa daqui, gente. Que era louca de linda. Olha aqui, ó. Noca não cortou. Noca vai cortar agora, ó. Ó. Cortou. Tá vendo? Olha, ó. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar. Pronto. Depois eu venho limpando. Olha. Olha outra manzita cá. Olha. Olha, gente. Quem quer, fala e com o louro, viu? Ó. Muito bonita essa oncídia, hein? Tá vendo? Fale com o louro. Vamos ver quem a noca não cortou. Não posso te cortar porque você está inteira. Ainda é essa daqui, ó. Ó. Essa uva. Ó. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Ó. Até a folha dela é vermelha. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ela é uvona. Olha, gente. Aqui. A minha mão. Ela é uvuda. Uvuda. Ó. Esse cataceto aqui, ó. Vamos ver. Tá vendo aqui? Vamos pegar aqui, ó. Ó. Esse cataceto. Noca não cortou. Essa roxa. Olha a espata dessa lélia. Que eu tenho que cortar. Tem que cortar pra vocês verem, ó. Ó. Pera aí. Onde que tá a minha mão aqui? É duro filmar sozinha, viu, gente? Ó. Eu vou de baixo pra cima. Ó. Ó. Quanta água. Ó. Vamos lá. Eu ainda não cortei o pendão dela, ó. Ó. Cortei. Ó. Que belezura de namãe. Quem mais? Quem mais? Quem mais que noca não cortou e ficou por aí? Ó. Aí você vem aqui, tem um sequinho aqui, ó. Você taca e corta. Tercei flora. Mamãe não cortou você. Ó como tá pintada. Significa o quê? Quando pinta assim, ó. Floração perfeita da tercei flora. Vamos dar uma corrida por aqui? Vamos dar uma corrida por aqui? Ai, meu Deus. Olha. Vocês acham, gente? Aqui, ó. Tem uma... Flor do deserto, olha. Que bonita. Tá presa aí. O Vártir tá forcando a flor do deserto. Ai, meu Deus. Tá uma bagunça aqui, viu? Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus. Minha belezura. Que a noca tem. Ó, que linda. Pera aí, gente. Já mostro aqui pra vocês. Vamos vendo aí. Vamos vendo aí. Ai, que coisa mais linda do mundo. Olha aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Tudo folha seca, ó. Tem que cortar. Olha aqui. Aqui, ó. Ó. Esse tronco aqui, ó. Ó. Tá vendo? É onde tava a sementeira. Que eu tirei. Que eu vou jogar. Se Deus quiser esse domingo. Corta. 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 Ó, ó. Que bonitinha do mundo. E aqui? E aqui? E aqui que deu? Nós nem vimos. Ó. Aqui. Deu nem vimos. Aqui. Deu nem vimos. Moço. Ai, foi chique. A terceira flora aqui, dando uma de tonta aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa terceira flora aqui, ó. Dando uma de... Ai, eu quero água. Quero água. Ó, outra aqui. Um cid aqui, ó. Que não vimos. Ó, outro galinho ali atrás, ó. Ó. Ai, vamos ver? Gente, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Quero ver. Ai, tem uma ali. Gente, vocês querem ver? O sol. Que a Naca sempre fala. Ó, aqui, ó. Ai. Eu tenho orquídea aqui. Olha só. Pera aí. Olha aqui. A Naca vai trazer aqui pra explicar pra vocês. Olha. O sol entre o sangue. Essa orquídea é uma história linda. Ó. Se eu mudar ela, preciso mudar ela. Pois eu vou mudar ela agora pra vocês. Um momento só. Vamos mudar essa belezinha? Gente, quando eu falo pra vocês que... Você pode mudar uma orquídea, mesmo florida. Ela tá plantadinha aqui. Eu vou sacar ela, ó. Coitada. Olha que judiação. Vocês viram onde eu peguei ela lá atrás. E dela tem bastante. Ai, eu vou chacoalhar, ó. Eu vou chacoalhar. Gente, isso daqui não existe. Em pequeno porte, assim. E aqui, ó. Ela perde a traseira. Ó. Ela perde a traseira. É fato. Essa orquídea, ela anda pra frente. Aí a gente vai cortar só o que não pode. Que no vaso, gente. Imagine ela aqui dentro. Nessa escuridão. Ninguém vive na escuridão. Há sempre uma luz no fim do túnel. A frente dela é essa daqui, ó. Onde deu a belezinha. Agora eu vou pegar, tá? Como, ó. Ai, nem cheira aquele fedor. Que vocês acostumam aí quando chega na casa de vocês. Ó. Limpa tudo. Deixa bonitinho. Tá? Ela já abriu a flor. Ela já deu uma florzinha aqui, ó. Ó. Aqui, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Quer ver, ó. Vou cortar aqui, ó. Vendo esse galinho aqui, ó. Ela já deu. Ela é belezinha do mundo. Ela já deu uma florzinha. Aí eu vou pegar um lequinho. Um lequinho aqui. Vou pegar o spagnum. Que já tá lavado. Que já tá tudo belezinha. E vou fazer o quê? Vou pegar. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Que ele já tá lavadinho, tá? Vou pegar a minha água do concentrado aqui. Ó. E eu nem vou pôr num copinho, porque eu tô plantando rapidamente aqui só pra vocês verem. Que eu tava passeando. Vou molhar o meu esfagno no concentrado. Tá? Que é aqui, ó. Concentrado de canela. Como ela... Eu vou colocar um pouquinho da torta da noca. Aqui, ó. A torta da noca, ela... Você agite antes de usar. Porque às vezes ela fica branca. Aí você mexe. Ó. Você mexe. Ela volta a ficar da cor... Da cor certa. Normal. Aí eu vou pegar. Essa tá bem curtida, essa torta, hein? Hum. Adoro. Vou pegar um pouquinho, ó. Vou fazer uma bolinha. Porque agora ela não vai comer. Mas eu já vou deixar pro ano que vem. Tá bom? Vou fechar minha torta. Deixa aqui, depois eu fecho. Vou pegar. Eu queria um lequinho com... Aqui, ó. Ó. Vou pôr aqui. Quero um lequinho com... Com... Araminho. E vou pôr ela, gente. Plantadinha. Ó. Que bonitinha. Ó. A florzinha pra... Dentro. A traseira que vai perdendo pra fora. Aí eu pego um pouquinho de esfagno seco. Sem nada. Tá? Pego um... Pego um... Laça. Laça, laça aqui, ó. Vamos ver se esse vai dar, né? Vai dar... Vai ter que emendar. Porque é muito pequenininho. Vou ter que emendar. Tem um grande aí. Tem tanto grande lá embaixo. Mas não faz mal. Vou emendar ele. Aí vocês pegam um... Bem grande, né? O maiorzinho que dá... Pra vocês amarrar. Vocês acopram bem aqui no pezinho, ó. E põem ele. Aqui, ó. Sem óculos é impossível agradar os olhos. Lá puxando. Puxe. Puxe. Puxa bem. Até a orquídea. E esse lequinho, ele tem curvatura. Puxou. Analisou. Ficou lindinho. Você corta. E olha. Que bonitinho. Isso aqui é pequeno. Mas é caro pra boa. Porque ela é uma raridade. Ela é o sol coberto de sangue. Numa... Ó, os botãozinhos. Numa noite que houve guerra. E na manhã, sobre as rochas, o sol nasceu sobre o sangue. Numa grande guerra. Se eu não me engano, é pro lado do Vietnã. Ou um país que eu não me lembro agora. Mas essa é a história dessa orquídea. Eu fico por aqui. Se vocês quiserem leque, torta, esfagno, concentrado. Tudo para a sua orquídea. Tudo que vocês quiserem, vá no meu site. TortaDanoca.com Lá vocês acham tudo. Esfagno, enxofre, concentrado, leque, cachepô. Tem telefone, dois telefones que vocês podem pedir. É... Sanção do campo. Cachepô de sanção do campo. Tipo assim. Ó. Tamanho que vocês quiserem. Grande, pequeno. Lá vocês encontrarão tudo. É... Pode pedir orquídeas para o louro também, se vocês quiserem. Tá bom? Aqui eu fico com a belezura. Com a mais linda das lindas. Que é muito nobre. Tá bom? E Deus abençoe a todos. Um beijo da Noca. Um beijo delas. Beijinho, beijinho. Curtem aí, hein? E Deus abençoe a todos.